Boa noite! Um, dois, um, dois... Feche uma mão, feche a outra mão Abra as duas mãos, sacode de montão Feche uma mão, feche a outra mão Abra as duas mãos, sacode de montão E a palma da mão, e a palma da mão Depois um coração E a palma da mão, e a palma da mão Depois um coração E a palma da mão, e a palma da mão Depois um coração E a palma da mão, palma da mão Depois um coração Boa noite Já aproveita pra escrever De onde você tá falando Que cidade, que estado E a idade das suas crianças Que turminha que é? Ó, ó, ó E a palma da mão E a palma da mão Depois um coração E a palma da mão Palma da mão Depois um coração Eu vi um sapo pulando assim E foi chegando Pertinho de mim Olhou pro céu Viu uma Uma gaivota Aproveitou Tchau, gaivota Aê, muito bem Uma excelente noite Pra todo mundo Pra todas vocês Pra todos nós Que gostoso Estar aqui com vocês Mais uma vez Peço desculpas Aqui do atraso Já não é a primeira vez Que a gente tem problemas Na conexão aqui da internet A gente teve que reiniciar Todo o sistema aqui Mas Deu tudo certo Estamos aqui Juntinhos Em mais uma live Desse ciclo De lives Que acontecem Sempre às terças-feiras Às 20h Aqui no canal do YouTube Da Pedagogia Sonora Sempre com um tema Diferente Eu já tô vendo aqui Pessoal dando boa noite Gabriela Lima Tá falando boa noite Anilda, Maria Boa noite Maria Venâncio Dizendo boa noite Também Pessoal chegando A Marli Falando boa noite Dizendo que É de Ribeirão Preto São Paulo Então o pessoal Tá chegando por aí Eliane Reis Tá por aqui também Da Ilha Grande Trabalha com duas turminhas De quatro anos A Alessandra Já disse que trabalha Maternal dois Turminha de três anos Ela é de Boituva Olha só Isso é muito legal Como eu sempre digo Internet Ela nos aproxima Faz com que a gente Se sinta pertinho Uns dos outros Então Isso é fantástico Fico sempre muito feliz Principalmente De ver a carinha Aqui De professoras De profissionais Da educação infantil Que estão Todas as lives Aqui comigo Sempre tem gente nova Chegando no pedaço Então eu gosto Também de me apresentar Meu nome é Christian Félix E eu sou o criador Da metodologia Pedagogia sonora Aqui Te ensino A usar Músicas pedagógicas Para se tornar Uma profissional Inovadora Na educação infantil Qual será o tema Da nossa live De hoje O tema Da live De hoje Surgiu Na live Da semana passada Eu comecei Falando Sobre Jantar Quem já tinha Jantado A gente começou A falar sobre Comida Aí começou A dar fome E aí Algumas professoras Diziam que já tinham Comido Outras não Outras que estavam Assistindo a live Comendo ao mesmo tempo E aí Que surgiu Essa ideia Poxa Por que não Fazer Um tema Uma live Com esse tema De alimentação Como trabalhar A alimentação Na educação infantil Afinal É tão relevante E tão importante Para a primeira infância Será que é simples? Será que tem um caminho? Um norte? Dá para a gente pensar Alguns princípios Para poder trabalhar A alimentação Na educação infantil? Vamos falar sobre tudo isso Hoje E também Trarei uma música pedagógica Para que a gente possa Trabalhar Esse tema Hoje Mesmo Que coisa Boa A propósito E aí Já jantaram? Eu não jantei Como vocês sabem Quem está sempre por aqui Sabe que Eu deixo para jantar Sempre depois das lives Mas eu confesso Que hoje eu comi Algumas coisinhas antes Não foi uma janta Mas sabe quando você Dá aquela Aqui em São Paulo A gente fala Dá aquela forradinha No estômago Come algumas coisinhas Para não sentir Tanta fome Para não ficar Tanto tempo Sem comer E não Passar fome Então eu dei Essa forradinha Coloquei algumas coisinhas No meu estômago Para poder realizar Essa live Falando de alimentação Já pensou? Eu ia sentir muita fome Eu ia querer Dar um pit stop E falar assim Pausa um pouquinho aí Queridas Que eu vou comer um pouquinho Estou por aqui A Djaline querida Que também é aluna Do portal Pedagogia Sonora Está sempre por aqui Olha lá Professor Pensei que tinha chegado Atrasada Mas que bom Cheguei na hora Vamos para um novo Aprendizado Obrigado pelo carinho De sempre Querida Djaline Muito bem A Cida falando Que já jantou Deixa eu ver Dei uma beliscadinha Antes A Cleonice disse Está aqui nem eu Olha lá Exatamente A forradinha no estômago É a beliscadinha Cada lugar fala De um jeito Aqui a gente também Fala beliscadinha A gente também usa Esse termo Curioso né Se falar às vezes Isso para uma criança Ela pode levar No sentido literal Uma beliscadinha Mas a gente entende Olha lá A Cida falando Já jantei O que a Nilda Jantou aqui? Jantei uma Será que é Macarronada? Para mim parece Uma fruta daqui Você acredita? É um prato Com molho? Mas ela disse Uma O que será? Escreva para a gente Que eu fiquei curioso Quero saber A Francisca está dizendo Estou comendo Alfinim? O que será Que é Alfinim? Será que você escreveu Errado Ou é alguma coisa Do seu estado Que a gente não conhece? Porque também tem isso A gente falou um pouco Sobre isso semana passada Escreva para a gente aqui A Tânia Que legal Falando isso Eu Jantando e assistindo É isso aí Se não comeu Se deu fome Pega o teu rango Toca comida E bota na frente Aqui do celular Do computador E vem participar Nem que seja Para participar jantando Está tudo certo O que não pode É perder a live Não é verdade? Não pode perder o trem A gente tem que caminhar A gente tem que caminhar juntos Quem ganha com isso Somos nós Porque aí a gente Dá esse passo A inovação Na educação infantil E quem mais ganha com isso São os nossos pequenos Porque profissionais atualizados Têm maiores condições De contribuírem De forma inteligente E lúdica Com o processo de ensino Aprendizagem das crianças Então Todo mundo ganha nisso Muito bem Sou aluna Da Pedagogia Sonora Minha turminha É de 4 e 5 anos A Sandra está dizendo Essa semana Iniciei um projetinho De alimentação Perfeito Muito bom Ótimo Quem está falando Que é aluna Pessoal No caso Aluna do portal Pedagogia Sonora Então eu gostaria De dizer que No momento Não temos vagas abertas Para novas turmas Mas se você tem interesse De se tornar De fato Não só Participar das lives Gratuitas Mas se tornar Uma aluna Do portal Pedagogia Sonora Aprender a metodologia Centenas e centenas De músicas pedagógicas Aprender a adaptar As atividades Independente Da idade De suas crianças A multiplicar O seu repertório E enfim E se tornar De fato Uma professora inovadora Na educação infantil Você pode se inscrever Na lista de espera Não tem vagas abertas Agora Mas você pode se inscrever Na lista de espera O link Está na descrição Aqui dessa aula Acho que o Caio Pode colocar aqui também No chat O link Depois vocês podem clicar O que acontece Cris Se eu entro Na lista de espera Assim que a gente Abrir uma nova turma Você será avisada Em primeira mão Tá bom? Então por isso que é Interessante Importante Você estar na lista de espera A Nilda Tá falando Macarronada Era macarronada É isso, né? Muito bem A Sara Dizendo Comi galinha caipira Com pequi Muito bom Olha lá A Francisca Dizendo Coisas do meu estado Agora quero saber O que é O que será Que é Ela pôs embaixo Vamos ver A Francisca A Francisca Sempre trazendo Coisas diferentes Feliz Já vou querer Ir pra aí Olha lá Alfinim É feito Da cana de açúcar Em um engenho Que delícia Já quero provar Isso aí Eu falando Que delícia Sem ter provado O que será Que é Alfinim O que será No sentido Do sabor Mesmo Qual será Que é O sabor Do Alfinim Vou querer Ir pra aí Pra provar Me convida A Francisca Me convida Olha lá Mineiro Não perde o trem Eu também acho Silvana Não pode perder Esse trem aqui Pedagógico Educacional Da pedagogia sonora A Francisca Dizendo Cris Você precisa conhecer Meu sertão Eu quero Me convida Me convida Que vou amanhã Posso levar A equipe também Hã? Tem espacinho Pra todo mundo aí? Diz que sim Por favor A gente fica só uma noite A gente vai passando De casa em casa Pra não alugar Também Encher o saco De muita gente Pode ser? A gente vai dividindo Aí não pesa Pra ninguém Tá bom? Vamos lá A Cleonice Disse Trabalhei Nas semanas passadas Sobre alimentação Saudável Brincamos muito Desde Merendi Merendi Merim Como que é? Medadinho Experimentações Jogos Eles amaram Muito bem A Francisca Dizendo Vem aí Traz tudo Ela falou Que já pode Traz a equipe E a Fernanda Dizendo que é aluna Do portal Pedagogia Sonora Que ótimo Fernanda Muito bom Então a gente Tá falando Sobre comida Sobre alimentação Justamente porque Esse é o tema Da live de hoje O porquê Que eu escolhi Foi porque Normalmente É porque A gente Sempre fica antenado Aos pedidos Que chegam pra gente Por e-mail Por mensagens No Instagram Ou algum tema Que eu sinto Que eu penso Que é muito relevante Mas esse tema Surgiu então Na live da semana passada Então Vamos lá Como trabalhar A alimentação Na educação Infantil Lembrando que vai ter Uma música pedagógica Sobre isso hoje Tá imperdível Fica aqui Já aproveita também Dar o seu like O seu joinha Aqui na live de hoje E se inscreva no canal Do YouTube Da Pedagogia Sonora Vamos lá Como trabalhar Na alimentação Na educação infantil Bota na terra Eu passo aqui Obrigado Vamos lá Primeiro ponto Que eu gostaria De estar Papeando aqui Com vocês Fazendo com que Vocês possam pensar Junto comigo Tá A gente tá falando De alimentação Na educação infantil Mas tem algo Que eu considero O primeiro passo Importante E vocês vão entender O porquê Qual o primeiro passo? Explique para a criança O motivo dela Precisar se alimentar Muitas crianças Não sabem Não adianta falar Da importância Sem saber O porquê Às vezes a gente tá lá Falando de alimentação Que a criança precisa comer Que ela tem que se alimentar De forma saudável E tal Que aí ela Come Come Mas Muitas vezes Ela nem refletiu Ela não associou Ela não faz ideia Por que que ela tem que comer Poxa vida Por que que eu tenho que colocar Essas coisinhas aqui Dentro do meu corpinho Então A gente precisa explicar Claro Não é uma explicação Como A gente não explica isso Pelo menos da forma Que a gente explica Para um adulto Tudo na educação infantil Precisa passar Ser passado Através de ludicidade Com o brincar Com estratégias pedagógicas Lúdicas Inteligência lúdica Então A gente precisa explicar Para a criança Esse alimento Na verdade Ele é energia Nossa Subjetivo Como assim energia Que criança vai entender Que é energia Então a gente precisa Encontrar alternativas Para dizer Quem Por exemplo A gente às vezes fala Você precisa comer Para poder crescer Para ficar fortão Tá bom É um tipo de explicação Querendo ou não E a gente tem que ir Se aprofundando Ir explicando Mas é importante Explicar O porquê Que a criança Precisa se alimentar E não só falar Que ela Para ela se alimentar Ou tipo Se alimente De forma saudável Calma Tem algo anterior A se alimentar De forma saudável Primeiro Ela precisa entender Por que Ela precisa Se alimentar Tá bom Segundo ponto Tá Você já entendeu Que você tem que explicar O motivo Por que Que as pessoas Precisam se alimentar Nossa Que engraçado Eu estou parecendo Entrou um efeito Aqui No meio da live Eu estou rindo Porque O que aconteceu aí Alguém apertou Um botão Alguém da equipe Sem querer Que entram Uns efeitinhos Tem um meme Que aconteceu Na pandemia Vocês lembram disso Era um padre Vocês lembram disso Um padre Coitado Ele estava realizando A missa A gente sabe Que a pandemia Ficou conhecida Com as famosas Nossa Eu vou até ver Se vocês viram Se vocês estão comentando Aqui Escrevam aqui Se alguém viu Aqui Os foguinhos De ano novo Que apareceram Deixa eu ver Quem viu Escreva aqui também Se você se recorda Desse episódio Do padre A pandemia Estou fazendo Estou fazendo só um parênteses Aqui Pelo ocorrido A pandemia Ela ficou conhecida Como O ápice Momento das lives Porque era a forma De todo mundo Socializar E aí Coitado O padre estava lá Fazendo Realizando Essa missa Olha lá A Valdir Se viu Os fogos De artifício Ao meu entorno Até achei Que fazia parte Da aula Olha Não deveria ter falado Parecia efeitos especiais Né Fabiane E aí O coitado Desse padre Ele no meio Imagina só Falando de Deus Fazendo ali A missa dele Todo bonitinho Centrado Do nada Começa a entrar Uns filtros Não foi só Fogos de artifício Como foi aqui comigo Ele virou Ficou com cara De cachorrinho Ficou com orelhinha E o coitado Eu acho que ele mesmo Estava no celular Ele apertou Sem querer Ele não viu Ele não sabia O que que acontece Como ele estava Ao vivo na internet Viralizou Virou meme O pobre Coitado Depois ele gostou Ele ficou feliz Olha só Acho que eu não vou Virar meme Porque foram só Fogos de artifício Né Mas de repente Se virasse Alguma coisa Mais esquisita Poderia ser Que eu virasse meme Né Tá tudo certo Pra gente Da educação infantil O meme Ele é bem vindo Por quê? Porque ele tá dentro Da linha do brincar Então Tá tudo Tudo é aceito E é bem vindo Profissional da educação Você é infantil Sabe brincar Deve saber brincar Hã? Misericórdia Ainda bem que não foi bomba Nossa Com o que a gente Tá vivendo aí É até triste De pensar isso Né Meu Deus do céu Vamos lá A Nilda dizendo Olha que criativo Eu gostei disso aqui Quer ver? Pensei que fosse a energia Dos alimentos Nossa Poderia ser, né? Tá falando dos alimentos Começa Mas vamos lá Voltando aqui No foco Então a gente Vocês já entenderam Que o primeiro passo Para poder trabalhar Alimentação Na educação infantil É explicar Para a criança O motivo De ela precisar Se alimentar Porque muitas crianças Não sabem Então não adianta Falar da importância De se alimentar Sem a criança Saber o porquê Por que que ela come Por que que a comidinha Entra dentro da barriguinha dela Por que que ela tem que comer Tá bom? E o segundo passo Depois que você já explicou O motivo Por que, né? Que as pessoas Precisam se alimentar Né? Você precisa explicar É necessário explicar Mesmo Se forem crianças De dois anos Ou bebês Esse segundo ponto É para quem trabalha Com crianças mais novinhas Tá bom? Porque muitas vezes Eu estou dizendo Ah, você precisa explicar Do porquê Que você precisa comer Que a criança precisa comer E de repente Isso pode ficar E soar estranho Para quem trabalha Com crianças mais novinhas Não tem problema Explique De alguma forma Através de histórias Sabe? Através de ludicidade Ou mesmo verbalizando Até porque Tudo é registrado Tudo é captado Tudo é absorvido A criança pode não fazer Fazer uma associação Na hora Não pode não conectar Claro que um bebê Não vai Associar toda a narrativa Que você trouxe Mas tudo é captado Tudo é absorvido No momento certo A criança À medida que ela for crescendo Se desenvolvendo Ela irá compreender E associar Tudo que ela vivenciou Tá bom? Então Independente Da idade Explique Para a criança De alguma forma Bem lúdica Pausadamente Com histórias Por que Que ela precisa Comer Se alimentar Ok Fale sobre a forma Que outros seres Se alimentam Então Você já explicou Do porquê Que ela precisa Se alimentar Associe também A outros seres Aos animais As árvores Traga uma dimensão Maior Sobre o que é Alimento Para ela não pensar Também que alimento É só o que ela come Só o que ela pode comer Então Por exemplo O sol É uma fonte De alimento Então A árvore Se alimenta De outra forma As plantas O cachorro Os animais Os peixinhos Tá bom? Apresente Essas referências Para as crianças Para que elas Possam fazer A elaboração Do ato De se alimentar Com mais Clareza No fim das contas Ela vai perceber Que todo mundo Para sobreviver Precisa Se alimentar Tá? Então Para poder Crescer Para poder Brincar Então Para poder brincar Para poder brincar Com os amiguinhos Para poder Chegar em casa E conversar Com mamãe e papai Brincar com mamãe e papai Para poder assistir O desenhinho Para poder vir Para a escolinha Precisa comer Então É importante Se não Não é possível Se não a gente Fica doente Se não a gente Fica dodói Encontrando formas De a gente Poder comunicar Isso Para a criança Quarto ponto A partir da compreensão Do ato De se alimentar Do real motivo E necessidade Desse tal processo Passamos a falar Da alimentação Saudável É nesse momento Que devemos Se for possível Contribuir Também Com o paladar Dos pequenos Apresentando Diversas nuances De sabores A gente sabe Que nem todas As escolas Dão autorização Para as crianças Provarem Alguns alimentos Algumas sim Mas é importante De repente Para tomar Um suco Diferente Faz um suco De maracujá De repente A escola Se ela for particular Ela não dá A permissão Da escola Fornecer o alimento Mas dá a permissão Para a criança Consumir aquilo Que ela traz De casa Pronto Então você pode Combinar um dia Se esse for o caso Tal criança Traz isso Sei lá As meninas Trazem doces Os meninos Salgados As meninas Frutas Os meninos Verduras Sabe Há algo Nesse sentido Para que eles Possam também Provar Para que saia Também Do campo Das ideias Para que vá Também Para regiões Olfativas Que vá Também Para outras Percepções Para que ela Possa também Provar De outras Outros Sabores Para que ela Possa ser Apresentada Diversas Outras Nuances De sabores O azedo O mais doce O mais amargo O mais salgado Tá bom? E o quinto ponto Importantíssimo Para arrematar Tudo isso E poder trabalhar Alimentação Na educação Infantil Utilize Alguma Ferramenta Lúdica Para te Auxiliar No processo De inserção Da alimentação É o que eu disse No primeiro ponto Você vai trabalhar Alimentação Mas que jeito? Tudo tem que passar Pela via do brincar Tem que ser atuado Trabalhado Desenvolvido De forma De forma Lúdica São crianças Da primeira Infância Zero a Seis anos Então Você precisa Utilizar Alguma Ferramenta Lúdica Para poder Para que isso Possa te auxiliar No processo De inserção Da alimentação Caso Você utilize As músicas Pedagógicas Seu trabalho Será Facilitado Leve E eficiente A gente sabe Que as músicas Pedagógicas Elas possuem Esse poder De facilitar A vida De qualquer Profissional Na educação Infantil Porque aí Você consegue Educar Brincando Então Atuando Através Das músicas Pedagógicas Então Trabalhando Alimentação Na educação Infantil Através Das músicas Pedagógicas Você poderá Associar A música Pedagógica Com histórias Com brincadeiras Com desenhos Inclusive Abrir Rodas De conversa Ali com Crianças Que forem Um pouquinho Maiores Sobre o Assunto Perguntando A preferência De comida Dos pequenos E questionando Se conhecem Determinado Alimento E falando Sobre isso Eu trarei Uma música Pedagógica Pra Vocês Sobre Alimentação Mas antes Eu gostaria De dar uma Lida No que vocês Estão escrevendo Aqui no chat Vamos lá Tem a Cleonice Aqui Tá dizendo Pra gente Fiz massinha Comestível Com os meus De dois anos Finalizando O aprendizado Da alimentação Saudável Foi rico Da parte Das crianças Objetivo Almejado Foi alcançado Até frutas Estão comendo Melhor Poxa Cleonice Que ótimo Muito parabéns E muito obrigado Pela partilha A Silvana Também Tá dizendo Eu trabalho Com uma turma De dois Três anos E é muito Importante Explicar Isso aí Amo usar A literatura Como suporte Perfeito Olha a Eliane Também falando Eu vou fazer Uma horta Com a guarda ambiental Da ilha Ótimo Porque aí é um processo Ainda mais profundo Que a gente adentra Com as crianças Você não só explica De forma didática Lúdica e pedagógica Você vai Nas raízes Das questões Na raiz da questão Você planta junto Então Primeiro você explica É uma etapa Importantíssima Explicar Porque ela precisa Se alimentar Agora mostrar De onde o alimento Vem O que tem que fazer Para o alimento Existir Poxa É ainda Mais profundo Então que rico Você está trazendo isso Que bom Que você tem A oportunidade De fazer uma horta Com as crianças É o ciclo completo Desse processo Da alimentação Saudável Deixa eu ver Se temos mais mensagens Antes da gente Entrar na música Pedagógica É A Sara está dizendo Esse material Será liberado Para os alunos Da pedagogia sonora Todas as lives Que a gente Que eu realizo Aqui as terças-feiras Elas não ficam Disponíveis aqui Por muito tempo Duram umas duas semanas Só Mas todas as alunas Do portal pedagogia sonora Tem acesso a todas Essas lives Por todo o tempo Que estiverem lá dentro Do portal pedagogia sonora Então A live sai daqui E ela entra Todos os meses Vocês têm atualizações No portal pedagogia sonora Seja Músicas novas Pedagógicas E também Essa atualização De lives Realizadas aqui Nas terças-feiras Além disso A aula mensal Que eu realizo É Sempre uma quarta Do mês Essa aula Que eu realizo É exclusiva Só para alunas Do portal pedagogia sonora Então Ela Essa aula Ela gera Um PDF Explicativo E é uma aula Onde a gente desenvolve O módulo multiplicador De recursos pedagógicos Onde você aprende A adaptar As suas atividades Independente Da idade De suas crianças E você aprende A multiplicar Os seus recursos pedagógicos De 5 Até 15 Vezes Então você amplia O seu repertório Tá bom? Isso também fica sempre Exclusivo Para você que é aluna Do portal pedagogia sonora Lembrando Novamente Que no momento Não temos vagas Para o portal pedagogia sonora Não temos Datas Para novas turmas Mas se você tem interesse De fazer parte É só você clicar No link Que está na descrição Para poder entrar Na lista de espera Tá bom? Estando na lista de espera Assim que a gente abrir Uma nova turma Você será avisada Em primeira mão Tá bom? Vamos lá A Kátia está dizendo aqui Somos exemplo E as crianças Se espelham Em suas professoras Elas sentem Quando atuamos Com segurança Quando nos alimentamos bem Alimentamos bem Incentivo Com determinação Se tomamos água Com as crianças Também se hidratam mais Excelente Isso que você trouxe Que é o mesmo processo Do brincar Do educar em si Então a gente tem que educar Através da via do brincar Então a gente traz Uma proposta A gente precisa participar Tudo na educação infantil Precisa ter A coparticipação A participação Das professoras Dos profissionais Da educação infantil Você precisa fazer Junto Processo educativo Real Profundo Eficiente Realizado dessa forma Então você tem que Participar do processo Então falando de alimentação Você está trabalhando Esse tema Come junto Você está falando da água Vai lá Bebe água junto Vamos lá Vamos participar junto Porque vocês são Espelho das crianças Tá bom? Vamos lá para a música pedagógica Agora a novidade Que é sempre novidade Para mim É o seguinte Normalmente eu trago Uma música pedagógica Para vocês Hoje eu não trouxe nenhuma Por quê? Porque eu vou criar E vou inventar Uma música pedagógica Sobre alimentação Na educação infantil Vou inventar na hora Tá bom? Aí vou pedir a participação De vocês O Alain vai me trazer Aqui uma caneta Um lápis Uma folha E aí eu vou criar Uma música pedagógica Sobre alimentação Ao vivo Aqui com vocês Tá bom? Vamos ver o que que sai Obrigado Alain Muito bem Ó, tô com uma folha Vocês podem escrever aqui Já algumas sugestões De como essa música Pode começar É, sei lá De repente Alguma fruta Alguma palavra Que vocês consideram Que pode ter na música O que que vocês acham? Vamos lá Eu vou dar um começo aqui Hum Já é hora De comer Comecei assim Tá bom? Já é hora de comer E aí? Como que a gente pode seguir Com isso daqui? Já é hora de comer Já é hora de comer Pra quê? Pra que que tem que comer? Pra Pra o quê? Pra brincar Pra brincar Cantar Crescer Olha lá Já temos uma rima aqui Já é hora de comer Pra brincar Cantar Crescer Eu tô inventando aqui Já é hora de comer Aqui a Cleonice disse Preste atenção No que eu vou dizer Pode ser também Olha lá Vamos ver Já é hora de comer Pra brincar Cantar Crescer Preste Muita Atenção Pegando o que a Cleonice Colocou aqui No que No que eu Vou te dizer Tá bom? Olha lá Eu adaptei só um pouquinho Mas peguei a sua ideia aqui Cleonice Então Já é hora de comer Pra brincar Cantar Crescer Preste muita atenção No que eu vou te dizer Tá perfeito Eu poderia deixar isso Grandão Imenso Uma música muito grande Mas Vamos fazer ela mais curtinha Aqui Tá? É Vamos entrar agora Com algumas frutas Sei lá Alguns alimentos Que sejam saudáveis Deixa eu ver Alguém colocou aqui Laranja Mamão E banana É Vamos ver Laranja Banana Vamos ver Laranja Banana Banana Veio na cabeça Cenoura Cenoura E Mamão Agora Mais quatro alimentos E o último Que rime com ão Pode ser macarrão Pode ser feijão Tá bom? Vamos lá Ó Laranja Banana Cenoura E mamão Ó Quem mais? Vamos lá Vamos lá Queridas Super professoras Ah Ela falou um macarrão Aqui Boa Quem mais? Melão Melão também dá certo A Cida tá dizendo A Francisca Como frutas e verduras Pode ser um melão Ó Laranja Barana Cenoura E mamão Frutas Verduras Frutas Verduras O que mais? É que agora Como a gente Saiu das frutas Entramos Frutas Verduras Daí Sabe Comendo De montão Alguma coisa Pra dar Um arremate Mas tudo é possível Tá bom? Tô construindo aqui Com vocês Poderia ser Laranja Banana Cenoura E mamão Daí É Deixa eu ver Cadê? Cadê? Uva Batata Pra comer De montão Igual falaram Aqui Mas antes Importante Lavar as mãos Olha só Quantas ideias A Júlia Trazendo outra ideia Tá vendo Que legal Vamos lá Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Frutas Verduras Uva Deixa eu ver Frutas Verduras De montão Alguém escreveu Valden Esse de montão Olha lá Suco de limão Suco de limão Também rima Dá certo Vamos ficar Fortes E bem Grandão Tá É Daí o bem Grandão Ficaria no singular Né? A gente poderia Falar uma Fruta Um mamão Bem grandão Senão seriam Bem grandões Vamos ficar Fortes E grandões Isso aí Fazem bem Ao coração Opa Frutas Verduras É Aí fazem bem Ao coração Não Não sei se vai caber Na melodia Que eu tô pensando Na cabeça Mas a dor é isso Aqui Pra ficar Fortão Dá certo Pra ficar Fortão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Pra ficar Fortão Fazem bem Ao coração Pra Ficar Fortão Gostei do Fortão Que aí vai dar certo Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão E esse coração A gente pode fazer Alguma coisa Pra terminar Né? É Tudo Isso É Esses alimentos Fazem bem Ao coração Alain falando Aqui Esses alimentos Fazem bem Ao coração Vamos tentar Pensar numa outra Construção de frase Mas a ideia Do Alain Foi excelente Ele falou Esses alimentos Fazem bem Ao coração Então ó Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Tá? Tem uma métrica Né? Já dá pra ver Que vai virar Música Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste muita Atenção No que eu No que eu Vou te dizer No que Eu No que eu Vou te dizer Mesmo sem eu fazer Uma melodia Já deu certo Aqui Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Muito bem Pra ficar Fortão Dá certo também Frutas Verduras Fazem bem Ao coração E pra gente Não repetir O que a gente Faz Aqui tá ó Fazem Bem Ao Coração O que a gente Pode pôr antes Pra não repetir Né Falando dos alimentos Tudo isso Talvez Não adianta Falar Não Isso faz Bem ao coração Também seria Legal né Alimentar Meu corpinho De montão Todos esses alimentos Fazem bem Ao coração A mamãe Vai ficar Feliz Vai bater Forte O coração Quantas ideias Tudo dá certo Tá bom Eu tô Escolhendo aqui Mas assim Tanto a ideia De vocês De todo mundo Do Alan Tudo Tudo Da música Tudo A criatividade A imaginação Ela é infinita Tá bom Vamos lá Então Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Se alimentar Não Essas comidinhas Fazem bem Ao coração Dá certo Né Se eu Essa rima Comidinhas Como algo Diminutivo E uma palavrinha Mais próxima Da educação Infantil Comidinha Pra também Não ficar Pesada A palavra De repente Alimento Verdura Nossa O que é uma verdura Eu poderia falar Alface Poderia Dar nome Pra essa verdura Mas então Essas comidinhas Fazem bem Ao coração Vamos ver como ficou Tomate Pepino Salada Poderia aumentar Tudo isso Vamos lá Primeiro eu vou só falar Depois eu vou tentar Cantar isso aqui Ao vivo Com vocês aqui Adoro esses desafios Que delícia Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste muita Atenção No que eu vou Te dizer Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Laranja Repete Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Essas comidinhas Essas comidinhas Fazem bem Ao coração Ó Já deu certo A gente pode até Uma música Mais falada Sem uma melodia Essa melodia Querendo ou não Tem uma melodia Mas é algo Meio falado Já tá ótimo Vamos botar uma Uma melodia Aqui então Vamos ver Já é hora De comer Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste Preste Deixa eu ver Preste muita Atenção No que eu vou Te dizer Vamos ver Tá saindo Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste Muita Atenção No que eu vou Te dizer Ficou bom até aí Né? Gostei Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste Muita Atenção No que eu Vou te dizer Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra ficar Fortão Vou cantar várias vezes Pra melodia ficar na nossa cabeça Na minha também Na minha também Tá bom? Já é hora De comer Pra brincar Cantar Crescer Preste Muita Atenção No que eu vou Te dizer Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra Ficar Fortão Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra Ficar Fortão Essas comidinhas Fazem Bem Ao Coração Essas comidinhas Gostei Mais Essas comidinhas Fazem Essas comidinhas Fazem Bem Ao Coração Essas comidinhas Fazem Bem Ao Coração Ficou bonito agora o final, né? Laranja Banana Cenoura E mamão Frutas Verduras Pra Ficar Fortão Essas comidinhas Fazem Bem Ao Coração Nossa Nossa Que Bonita Que Ficou Ai Que Coisa Mais Bonita Vocês Gostaram Ó Já Vamos Dar Continuidade Ó Hã Dá um Dá um Joinha Se vocês Gostaram Se vocês Aprovaram Olha lá Agora o Caio colocou Efeito Pra zoar Não foi É automático Ah Se eu Fizer o Joinha Vai Vai Sair Isso Vou Fazer Dois Joinhas Vai Sair Aquele Efeito Em Mim Vamos Ver Se Que Legal Foi por Isso Então Que Deu Ai Que Legal Será Que Tem Outros Códigos Que A gente Faz Acontece Isso É Só Um Também Vamos Ver se Fazer Assim O que Que Acontece Aí Vira Um Cachorro Orelha De Cachorro Vamos Ver O que Acontece Deixa Ver É Coisa Da Câmera Será Deixa Deixa Ver Assim Sim Sim Vamos ver Microfone Tá na Frente Peraí Vamos ver Se dá Um efeito Aqui Ah Gente Eu tô com Poderes Mágicos Aqui Agora A gente Vai Estudar Aqui Pra começar A usar Esses Poderes Ao vivo Não Ficou Legal Gostei Ainda mais Falando Se tratando Do universo Da educação Infantil Isso é Fantástico Gostei Olha lá Inteligência Artificial Coisa Boa Muito Boa Então Vamos Criar Um gesto Juntos Aqui Então Já É Hora Já É Hora De Comer Pra Brincar Cantar Crescer Tá bom Poderia ser Qualquer Gesto Se você Aprende Uma Música E você Não gostou Muito do gesto Você pode Adaptar Ou você Aprendeu Uma música Um determinado Gesto Na hora De ensinar Trabalhar Com as Crianças Você Esqueceu O gesto O que Você Faz Inventa Usa Sua Criatividade Sua Imaginação Cris Eu estou Com dificuldade Pera Ajuda Para as Crianças Elas São Muitas vezes Até Melhores Que a Gente Para Criar Um Gesto Tá Tá Aqui Aqui eu vou inventar dessa forma, ó. Já é hora de comer. O comer poderia ser aqui, ó. Já é hora de comer Pra brincar, cantar, crescer Já é hora de comer Pra... Ah, é só uma parte, né, que eu cantei. De novo. Já é hora de comer Pra brincar, cantar, crescer Preste muita atenção No que eu vou te dizer lá E agora, laranja, eu vou fazer assim, ó. Laranja, banana, cenoura e mamão Que gesto que a gente poderia fazer aqui. Eu vou usar ritmo. Não vou fazer o gesto concreto da fruta. Mas vocês poderiam fazer laranja, banana Utilizar alguns gestos Pra trazerem a menção à fruta, tá bom? Eu vou usar duas palmas. Laranja, banana E aí vai ser Cenoura e mamão Frutas, verduras Pra ficar fortão Laranja, banana Cenoura e mamão Frutas, verduras Frutas, verduras Frutas, verduras Frutas, verduras Olha lá, tem esse paralelo Frutas, verduras Pra ficar fortão Já é hora de comer Pra brincar, cantar, crescer Preste, prestar, sem brincar, cantar, cedo Preste muita atenção Preste muita atenção No que eu vou te dizer Laranja, banana, cenoura e mamão Frutas, verduras Frutas, verduras Frutas, verduras o final ficou fácil, ó essas comidinhas fazem bem ao coração muito bem, agora vou tocar mais uma vez com o violão, vocês fazem o gesto aí, tá bom? combinado? coração ativou? vamos ver, vou fazer um coração aqui vamos ver o que acontece vamos ver como que tá os meus efeitos especiais hein ê tô adorando isso muito bom, muito bom tá lá tá faltando só uma coisa antes de eu cantar a música inteira o nome, qual o nome, sugestão qual o nome que posso dar pra essa música essa música que eu criei aqui com vocês ao vivo essa música pedagógica, vocês estão entendendo a diferença de uma música qualquer de entretenimento que tem por aí? tá vendo só o poder da música pedagógica? no caso, qual é a nossa intencionalidade pedagógica principal? alimentação mais do que isso alimentação saudável que a gente tá falando aqui que já é hora de comer isso olha só que legal então alimentação saudável laranja banana cenoura mamão frutas verduras legal consequentemente para além da intencionalidade principal que é alimentação saudável a gente tá falando preparando a criança olha já é hora de comer também já é um tipo de intencionalidade então você prepara a criança para aquele momento de se alimentar e você também explica e ensina porque que ela precisa se alimentar pra quê? pra brincar cantar crescer então preste muita atenção no que eu vou te dizer essas comidinhas né laranja banana cenoura mamão frutas verduras pra ficar fortão olha lá explica pra ficar fortão todas essas comidinhas fazem bem ao coração então a explicação perfeita olha só o poder da música pedagógica da metodologia pedagogia sonora é assim que a pedagogia sonora atua na educação infantil né e faz com que suas aulas sejam mais lúdicas leves eficientes e faz com que você tenha a possibilidade de se tornar inovadora na educação infantil tá bom então alimentos que fazem bem para o coração gostei já é um tema de nome o nome ficou comprido mas eu adorei o que mais comer bem para crescer crescendo saudável todas as ideias estão lindas muito bom é o que mais outra sugestão de nome da música como que pode chamar para ficar fortão essas comidinhas fazem bem ao coração é vamos ver qual o nome que a gente pode dar então já é hora de comer poderia ser já é hora de comer vamos ver sugestões aí olha lá caê comer é uma diversão comidinhas do coração comidinhas do coração ficou bom também é hora da alimentação boa alimentação os superpoderes da alimentação comer é uma diversão olha que legal esse comer é uma diversão eu gostei disso eu vou deixar esse eu adorei isso obrigado Jô comer é uma diversão e poderia ser qualquer nome que vocês deram todas as ideias são bem-vindas tá bom gente lembrando que as lives gratuitas aqui ficam disponíveis aí por umas duas semanas então depois se você quer pegar essa música vai lá e volta essa live reassiste depois anota a letra porque tá aqui ó nessa live eu ensinei a letra criei a letra ao vivo aqui então cantei ao vivo inteirinha criei os gestos ensinei os gestos a melodia tá tudo pronto então é só voltar aqui depois vocês têm aí umas duas semanas pra poder assistir reassistir compartilhar a live à vontade nos grupos de whatsapp pras colegas de trabalho também tá bom pra quem faz parte do portal pedagogia sonora fiquem tranquilas porque essa live estará lá dentro do portal e eu também depois gravarei essa música de uma forma oficial com playback de fundo também essa música entrará lá dentro do portal pedagogia sonora tá bom então fiquem tranquilas vai entrar como atualização acho que de outubro de outubro tá bom mas enfim a música tá disponível aqui também pra todo mundo pra quem tá ao vivo tem a possibilidade ainda dessas duas semaninhas pra poder desenvolver essa canção essa música vamos lá vou fazer aqui ó pra vocês memorizarem a melodia e o jeito de cantar os gestos eu já fiz comer é uma diversão música pedagógica novíssima inédita criada inventada na hora hein já é hora de comer pra brincar cantar crescer preste muita atenção no que eu vou te dizer laranja banana cenoura e mamão frutas verduras pra ficar fortão pra ficar fortão pra ficar fortão essas comidinhas fazem bem ao coração viva que coisa mais linda quem gostou dá um joia bem grande escreva aqui hashtag amei comer é uma diversão que live incrível hein gente eu amei que gostoso em pensar que o tema surgiu na live da semana passada da gente batendo esse papo sobre alimentação na educação infantil que gostoso pra quem gostou também pra quem tá aqui presente aproveita pra printar a tela em algum momento aqui tá bom é e posta nos stories stories do seu instagram marca lá arroba pedagogia sonora pra que você possa compartilhar com mais colegas de trabalho aproveita também já que esse tema é tão relevante na educação infantil copia esse link e manda nos grupos de whatsapp aproveita também pra curtir essa aula dá o seu joinha se inscreve no canal e se você tem interesse de entrar no portal pedagogia sonora pra ter acesso a essa e tantas zilhões zilhões e tantas dezenas aliás centenas e centenas de músicas pedagógicas isso é real hein centenas e centenas de músicas pedagógicas é só fazer parte do portal pedagogia sonora no momento não temos vagas abertas mas você pode entrar na lista de espera clicando no link que tá na descrição e também no link que o CAE vai deixar aqui na tela então assim que a gente abrir uma nova turma no momento no momento que temos uma agenda um cronograma não sabemos quando iremos abrir uma nova turma mas se você tem interesse estando nessa lista de espera você será avisada em primeira mão assim que a gente for abrir uma nova turma tá bom eu tô muito feliz obrigado mesmo pela participação de todas vocês que delícia um grande beijo no coração e eu vou finalizar essa live cantando essa música mais uma vez tá bom pode ser pra ficar aí na cabecinha de todo mundo pra vocês anotarem tô muito feliz mesmo de coração deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui eu acho que eu já li tudo que tinha por aqui lembrando que todas as terças estou por aqui às 20 horas então terça que vem 20 horas aqui no canal do YouTube da Pedagogia Sonora uma nova live comigo esse nosso encontro pedagógico através da via do olhar da ótica da Pedagogia Sonora onde eu te ensino a utilizar músicas pedagógicas para tornar uma profissional inovadora na educação infantil então terça que vem com um novo tema sempre um tema diferente e importantíssimo e referente e relevante para educação infantil tá bom? Amo vocês Deus abençoe muito quem não jantou bora jantar e bora cantar mais uma vez comer é uma diversão já é hora de comer pra brincar cantar crescer preste muita atenção no que eu vou te dizer laranja banana cenoura e mamão frutas verduras pra ficar fortão laranja banana cenoura e mamão frutas verduras pra ficar fortão pra ficar fortão pra ficar fortão essas comidinhas fazem bem ao coração viva 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 Deus abençoe muito todas vocês gratidão por todo coração por todo esse carinho pela presença e participação de vocês bom descanso pra quem não comeu bora encher o barrigão Afinal, comer é uma diversão Beijo Amo vocês Até semana que vem Tchau O efeito, o efeito pra acabar Ó, pra vocês Amo vocês Minhas queridas Assim, vamos ver se dá um assim Será que tem assim também? Vem com a outra mão Também não O coração deu certo Ó lá Amo vocês Um beijo no coração